Bom dia a todos. O Banco Central do Japão reduziu durante a manhã asiática de hoje as taxas de um décimo percentual positivo para um décimo percentual negativo. Com este movimento de surpresa, o banco pretende provocar a desvalorização da moeda e consequentemente o aumento da inflação e melhoria da economia. O dólar americano valorizou 2% em relação a ienes japoneses, recuperando todas as perdas do ano. O petróleo WTI valorizou 1,5€ ontem após relatos de que os produtores de petróleo OPEP e não OPEP poderiam acordar a um corte de produção. O receio atual, a casa anuência Santeveja entre os produtores, o Irã não esteja disposto a participar. Hoje, na zona euro, índice de preço no consumidor preliminar em dezembro. Em França e nos Estados Unidos, o PIB preliminar para o último trimestre de 2015. Na Alemanha e Noruega, vendas a retalha em dezembro. Na Noruega, ainda assinalar a taxa de desemprego para janeiro. A Irã FX deseja-lhe bons negócios e um bom fim de semana.